vou brincar um pouco aí de atirar em alvo vai ter um lá um bem na ponta ali um lá um aqui um aqui e aqui embaixo vamos lá o primeiro foi O primeiro já foi, era a tampinha de um perfume bem pequenininho. O segundo foi. O terceiro foi. Acertei. Acerta bem no chumbinho. Acertei. Bem no Sonic. Chumbinho Sonic. Acertei. O tecno... O tecno rum. Acertei. Acabou a linha branca lá. Acertei. Travar o vídeo aqui, pausar para recarregar. Falta só um alvo. Bunda de Seraxona aí. Bora lá. Acabou. Bora pausar e mostrar os estragos. Aqui está a bichona. Piera 900 WG2. Aqui está a tampinha. Aqui está a tampinha. Atirei e ficou ainda parada. Aqui está a grafim de tinta. Aquele potinho. Pininho. Pininho de... De... Bitulinho lá de perfume. Não achei. Falei aqui ó. Bem no Ono Tecnogun. Pegou em cima. No chumbinho do Sonic. Pegou em cima. Na bolinha branca. Pegou no meio. No chumbinho aqui. Pegou na ponta. Da cabeça. E aqui. A bunda de Seraxona. Olha. Pegou aqui. Saiu aqui.